Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje a gente tá aí, mano, pra fazer um vídeo aqui no autódromo, mano. Eu já fiz alguns vídeos antigamente aqui no autódromo, mas hoje eu tô aí pra fazer um vídeo, mano, nunca visto no canal. Tô aí com a minha motinha de wheeling, mano. Tem alguns carros de drift aí e vocês já devem ter pensado, já devem ter imaginado o que a gente vai aprontar, né? Ó o Danilão com o golzeiro, goleta, eita, pega! E, mano, tem carro de drift e tem a moto de wheeling. Eu tive a brilhante ideia, mano, fazer zerinho ali, tá ligado? Com a moto de wheeling. E o carro de drift, mano, fazer em volta. Só que os caras que vão fazer esse vídeo comigo já tão andando aí, mano. Eu acabei de chegar e já vou correr pra pista lá, senão eu vou perder, mano. Então eu vou descarretar a motinha aqui, eu vou descer da caminhonete e vou partir pra pista lá, demorou? Aí, galera, já desci a moto da caminhonete aí, ó. E, galera, quem tá na pista lá, mano, tá o Bruno Barr, mano, e tá o BR Club, mano, diretamente do Japão, galera. Eu tô ansioso pra colar lá, então bora pra lá, pra pista. Chegamos aqui, ó. Olha só, mano, o BR Club andando. Caramba, velho, olha. Meu Deus. Mano, os caras, pra louca, viado. Toca pra caralho, né? Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê tem medo? Eu tenho, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Eu vi, mano, cê é louco. Galera, eles tão todos andando ali, mano. Vou ver se na hora que eles pararem, vai ter como da gente fazer o vídeo que eu falei ali. Tipo, usar a moto com os carros de drift, mano. Vai ser uma junção muito louca. E cê liga só, mano. Nos bancos do Nissan, tipo, por dentro. Olha aquilo louco. Ó. Freão de mão, ó. E o Céleco, deu um rolê ali, mano. Eu vi que cê ficou com um pouco de medo, é a impressão? Um pouquinho, velho. O bagulho, eu não sabia se eu dirigir ou cê tava num passageiro, mano. Cê é louco. O carro é japonês, tá ligado? O volante é do lado do lado. Mano, eu grudei um ferro que tinha aqui em cima. Eu falei, neném, que eu vou segurar, meu amigo. E o bagulho... Cê é louco. E galera, vamos esperar eles chegarem aí, mano. Que a gente vai conversar e vai ver se a gente vai fazer aquilo que eu falei, mano. Pra gente usar a moto de Willian ali. Mano, vai ser foda, velho. Se tiver como fazer mesmo. Bom, galera, a chapa tá esquentando aqui, mano. Ainda não deu pra mim o prumo fazer aquele negócio que eu falei, mano. Da minha moto de Willian. Mas, mano, já deu uma volta ali de aquecimento na pista, mano. Que é a minha moto. Nós que vamos fazer os Drift Camaro. Vamos. É difícil. É difícil. Ah, mas dá pra fazer, né? Se liga no Camaro, mano. Ó. Eita, comprou o Octane. Olha. Não é que fez Drift mesmo? Não é que fez? Cara, ele quase bateu no meu carro, mano. Ele... Ai, meu Deus do céu. Eu só fiquei olhando assim. Oh, my God. Do Bruno. O outro Nissan. Do Diego Iga. Foi campeão. E as minhas magrelas aqui, ó. As duas companheiras, mano. Pra quem falou que a moto de Willian tinha vendido, mano. Que eu vejo os comentários. Tá aí, ó. Tô da prova. Mandou bem agora, hein? Gostou, mano? Mano, eu... Rapaz. Acontece, né? Não, eu tô treinando, mano. Assim, não foi um piloto profissional que fez, tá? Tá bom. Era eu. Galera, agora, mano, ele mandou bem pra caramba, hein, mano. Bem assim, falei, nossa. Mas também ele tá com um dos melhores pilotos, mano. Do Brasil aí, velho. Aí, galera, eu vou dar mais um treininho ali, ó. Antes de fazer, mano, o que a gente ia fazer com o Nissan ali. Mas eu tô com um pouco de medo. Por isso que eu vou treinar antes. Tomara que dá bom, né? É, vamos treinar pra eu ver também como é que funciona esse negócio. Pra eu não entrar no meio ali e ainda atrapalhar, né? Vamos ver se vai dar certo. Tá, tá. Beleza. Então eu vou dar um treininho agora, galera. Tchau, tchau. Domina muito, mano. Vai ser tranquilo. Vou botar esse C pra andar agora, louco. É agora? Aí, galera, é agora, mano, que a gente vai tentar fazer. E aí, galera, é agora, mano, que a gente vai fazer. E aí, galera, é agora, mano, que a gente vai fazer. E aí, galera, é agora, mano, que a gente vai fazer. Opa Lá vem ele, hein Mano, que top, velho Olha o raço de fumaça Daquela forma que a gente fez ali, mano, não foi tão difícil Só que o Bruno tava com dificuldade, mano, de ver eu, mano Tipo, eu fiquei ali no meio fazendo o zerinho pequeno E ele tava fazendo o zerinho ao contrário, mano E ficou um pouco longe, mano, ele não dava pra ver Agora vai deixar um pouco mais difícil ainda Vamos fazer, vamos fazer no mesmo sentido Vai ser mais difícil, eu vou tentar ficar bem perto de ti Vai fazer o mesmo sentido agora Vou fazer o mesmo sentido, tentar não te atropelar, né Então bora lá de novo, velho Tô com a miséria, tá de um Tô com a miséria Deu bom, velho. Deu bom no caramba, hein? Galera, mano, a gente conseguiu, mano. Foi top demais, mano. Eu achei que tinha uma hora ali que ele ia bater na traseira, mas deu tudo certo. Prendemos, mano. Foi top. Na verdade, eu achei que eu tinha batido, assim, aí eu tirei o pé e não bateu. Chegou perto? Chegou. E o medo é que se eu bato em ti, não é um raladinho igual carro com carro, né? Provavelmente tu ia cair e eu ia se atropelar. Mas foi muito top, galera. Eu nunca fiz isso, mano. Foi a minha primeira vez, velho. Que eu, tipo, carro e moto, tipo, uma junção, mano. Foi muito louco mesmo. Pera aí. Top também, hein? Peguei umas partes dele. Aí, aí, diretamente do Japão, mano. Sobe, rapaziada. Aí, filmei no começo, Lilith. Foi top, hein, mano? Curtiu? Muito louco. Junção massa, né? Carro e moto. Então é isso aí, é nóis. Os dois. Mano, foi foda, velho. Mas, deu tudo certo, ainda bem. O que você achou aí da loucura que a gente fez? Mano, foi louco. Os carros ficam muito perto, né, mano? Ficou perto. Ficou massa. Ficou com medo, não, do Bart bater? Mano, eu não dava pra ver, porque eu tava olhando só pra frente. Mas ele tava colado atrás. Fala lá. Foi sinistro. Foi foda. Fala de novo. Pneu de pobre, o que que faz? Ah? Pneu velho. O que que tem que fazer, velho? Tem que cortar a tira. Tirar a lasca dos pneus velhos do carro de pobre, que é foda, mano. Tá foda, tá foda. É financiado também, mano. Ixi. Não tem como ter pneu. E galera, mano, esses dois me apresentou, mano. Eu vou até tirar uma foto aqui, ó. Quando sair, desse jeito eu vou fazer uma foto. Quando sair esse vídeo, corre lá no Instagram, mano, que vai ter uma foto lá, beleza? Home Street 660. Só seguir lá. E galera, então o vídeo de hoje foi esse, mano. Nossa, velho. Mano, foi muito top mesmo. Tô até sem palavras, velho. Foi muito louco, mano. Ele e o Bar ali, o Bruno Bar, representando. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Quem tá chegando agora no canal, já se inscreve. Quem gostou do vídeo aí, ó. Arrebenta o dedo no like. Demorou? Não. Tchau.